Vamos dar seguimento no roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria cumprimentar a senhora Marils, aparecida de Araújo Ribeiro, também a relatora Maria Vicentina da Comissão Parlamentar, o vereador Nelson, os demais vereadores aqui presentes, o nosso advogado, o doutor Reginaldo e os demais vereadores, o César também, os nossos funcionários. Boa tarde a todos. Gostaria de esclarecer que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem a finalidade de apurar eventuais infrações político e administrativa do prefeito municipal praticada nas contratações por dispensa de licitações do número 65 barra 2021 e número 10 barra 2022 e a concorrência pública no número 4 de 2022, contidas as denúncias protocoladas na Câmara Municipal de Piedade no número 759 barra 222, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informar que ainda as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta? Tenho uma. Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora, vereadora Maria Vicentina. Boa tarde, Marilza. Boa tarde. Boa tarde, aqui o presidente da comissão parlamentar de inquérito, uma pessoa que cumprimenta os demais vereadores aqui presentes, doutor Reginaldo, o César, nosso controlador, e os demais colaboradores que estão apoiando aqui nesta tarde. Esclarecemos que, conforme o previsto, na Lei nº 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4, inciso 2, constitui crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito sob pena do artigo 342 do Código Penal. Ok? Ok. Podemos dar início? Podemos. As perguntas serão feitas. Se precisar de algum esclarecimento ou vista a algum documento, também é só solicitar. Se necessário for, também podemos repetir as perguntas. Secretária Marilsa. No processo de dispensa nº 65, de 2021, foram efetuados os seguintes empenhos extemporâneos, 8837, 9987, 10232 e 10480. pode relatar o motivo de tais empenhos não terem sido efetuados na data do contrato? Poderia esclarecer se esse empenho foi no final do ano? Novembro e de dezembro. Novembro e de dezembro. Então, geralmente é assim, foi empenhado total o contrato, porém, teve que fazer ajustes financeiros de verbas vinculadas, diante disso é cancelado determinado empenho e feito novos empenhos. Por quê? Nós trabalhamos empenho por ficha. Cada ficha é um vínculo. Então, nós também tivemos o problema de devolução do recurso do transporte escolar, que, com a pandemia, ele sobrou um saldo, que nós até utilizamos esse saldo, achando que pudesse usar, só que a própria secretaria pediu a devolução deles, foi a hora que nós tivemos que fazer todos os ajustes. cancelamentos de empenhos com o recurso que era do Estado e incluir ele para recurso próprio, acho que teve Fundeb, e recurso próprio seria do 25, do próprio da educação. Mais alguma? Não, tudo bem. Se você quiser falar mais alguma coisa a respeito, eu vou continuar aqui. Segunda pergunta. As notas de empenhos extemporâneos 8837-9987-10232-10480, havia identificação da dispensa e respectivo contrato? Não por ser um ajuste meramente contábil. Quando é no momento da licitação, onde o setor de compras inclui no seu sistema a licitação, lá ele vem todas as informações, se é concorrência pública, qual a modalidade de licitação e o número do contrato. Esse ajuste, não, porque esse a gente solicita meramente contábil, não vai pagar a empresa, não pagou a empresa novamente, só para ajustar os recursos vinculados de cada ficha. Pergunta número 3. Você tinha conhecimento que o convênio estadual utilizado para empenho e pagamento de parte do processo de dispensa, número 65, 2021, previa a devolução no fim de cada semestre e que o valor hora empenhado pertencia ao primeiro semestre de 2021? Então, o convênio, ele é de junho a junho de exercícios. O que a gente achou? Que, por conta da pandemia, como o município não utilizou no primeiro semestre, a gente chegou até a questionar a secretaria, mas não tivemos resposta, a gente achou que poderia utilizar. E também sabendo, a gente tentou até o final ver se eles aceitavam as nossas despesas, para não precisar devolver. Mas a gente sabe realmente que fechou o semestre, nós temos que prestar conta e, se o saldo não estiver zerado na conta, ele é devolvido. Pergunta 4. Por que a verba do convênio estadual não foi devolvida no fim do primeiro semestre de 2021? Acho que eu já respondi. É porque não teve. No final de 2021, não teve... Foi no final de 2021 que foi devolvido. Não, no final, no fim do primeiro semestre. Ah, do primeiro. Não, não foi porque não teve gasto. E eles também não cobraram da gente. A gente presta conta, encerrou o semestre em junho. Não lembro a data, se é dia 10 de junho, uma coisa assim. Nós temos até o final de julho para mandar a prestação de contas. A hora que mandou a prestação de contas, que eles pedem o extrato. E aí começou a... Eles verificam, a pessoa, o gestor, o conferente, confere e solicita a devolução à prefeitura. Quem era o servidor responsável pelo referido convênio? Pelo convênio? Geralmente, é o ordenador da despesa. Teve um período que era a Maria, que foi a secretária, e depois o Emerson, ele que é o gestor do contrato. Pergunta número 6. Uma vez constatada a falha e tendo sido os empenhos iniciais do contrato referente à dispensa número 65, 2021, anulados em 22 de 12 de 2021, e novos empenhos emitidos na mesma data, por que a nota explicativa com justificativa só foi feita em 26 de 4 de 2022, ou seja, quatro meses depois? Na verdade, ele teve... Nós temos que fazer fechar no final do ano. Então, foi feito o ajuste no final do ano, onde era o Flávio, que estava em contato, que era o contador, em contato com a secretaria, que a prestação de contas é feita pelo setor de contabilidade. Porém, eles pediram novas... A pessoa que estava conferindo a prestação de contas, ele solicitou mais... que se informasse mais detalhes, porque eles trabalham com nota fiscal, e nós fizemos pelas ordens de pagamento. Então, por isso que teve... A Bianca fez um novo esclarecimento a pedido da própria secretaria do Estado. Pergunta número 7. Por que a nota explicativa não foi feita pelo servidor efetivo e concursado no cargo de contador orçamentista? Ele estava de férias. Eu acho que essa data... O Flávio tirou férias e fez uma cirurgia. Ele estava com licença médica. Então, quem estava substituindo era a Bianca, que sempre o substitui. Pergunta número 8. Os contratos elaborados nos processos de dispensa, 65 de 21, 10 de 22, e na concorrência pública, 4 de 22, todos eles possuíam dotação orçamentária suficiente ou em algum deles havia déficit orçamentário? Todos eles têm previsão no planejamento, porque todos eles é uma ação, essa ação faz parte no PPA, na LDO e na LOA. Eu não me recordo ao certo se todos tinham previsão total. Mas, se ela não tivesse, nós podíamos suplementar esse valor. Porque, como o orçamento é feito um ano antes, nós fizemos em 2021 para 2022, onde você estava em pandemia, então, não sabia ao certo qual era o valor dos custos mesmo, ainda, do transporte, porque tudo mudou. Nós ficamos um ano e meio sem esse tipo de serviço. Pergunta número 9. Os contratos elaborados nos processos de dispensa, 65 de 2021, 10 de 2022, e na concorrência pública, 4 de 2022, todos eles foram empenhados integralmente na data da sua assinatura ou em seu respectivo aditamento? Você quer que eu repita? Não, eu entendi a pergunta. É que eu não me recordo direito se todos eles... o que eu me lembro é que, em 2022, no finalzinho, teve um empenho que faltou um valor a ser empenhado do contrato. Mas eu não lembro se foi por falta de dotação ou se, no momento que alguém pediu o empenho, não observou o valor correto. Mas todos eles foram pagos. Todos eles, nós tínhamos o recurso. E, como teve a prestação de serviço, nós temos a obrigação de pagar. Pergunta número 10. Os pagamentos dos empenhos da concorrência pública cumpriram com a cláusula editalícia 16.1.1? A cláusula. O que é essa cláusula? Nós vamos ler. Nós vamos ler. E, ainda, juntamente com todas as notas fiscais dos serviços prestados para fins de pagamento mensalmente, deverá ser apresentado. E tem A. A relação dos funcionários da contratada que atuaram na execução dos serviços no município de Piedade e as cópias das carteiras de trabalho dos funcionários designados para atuar na execução do objeto. B. As cópias da folha de pagamento dos funcionários contratados para atuar na execução do objeto. C. As cópias das guias, guia de previdência social com o comprovante de recolhimento correspondente ao período do referido serviço requisitado e executado. D. Cópias das guias GFIP com o comprovante de recolhimento acompanhada de relação de empregados contratados especificamente para execução do objeto no município de Piedade com o comprovante de recolhimento correspondente ao período referido ao serviço requisitado e executado. E. Prova de inexistência de débitos trabalhistas. Certidão negativa de débitos trabalhistas em cumprimento à Lei nº 12.440, de 2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470, de 2011, emitida por meio eletrônico do Tribunal Superior de Trabalho. Atualizada. F. Prova de inexistência de débitos junto à Fazenda Federal, à Justiça do Trabalho e o CRF do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Atualizada. G. Relatório dos serviços executados com a anuência do fiscal do contrato. Eu acredito que sim. Principalmente que isso é de responsabilidade do ordenador da despesa. Antes de ele encaminhar para financeiro, para pagamento, ele tem que fazer todas essas conferências. Então, é de obrigatoriedade do ordenador nessa conferência. E, sem isso, ele não manda para pagamento. Ele tem que atestar. E quem é o ordenador de despesa? Atualmente, é o Emerson. Décimo primeiro. Quem é o fiscal do contrato oriundo da concorrência pública 4 de 2022? Emerson. Ele acumula função? Gestor e fiscal? É que é assim. Na verdade, o contrato, ele é gestor do contrato. Ele pode... Eu já não sei se ele nomeou alguém, isso não me recordo. Para fazer a conferência, ele pode designar alguém para isso. Então, esse lado eu não tenho conhecimento. Décima segunda. Os pagamentos dos empenhos da concorrência pública 4 de 2022 foram efetuados após a entrega do relatório dos serviços executados com a anuência do fiscal do contrato, como prevê o índice G da cláusula 16.1.1. Esse item G é aquele que fala relatório dos serviços executados com a anuência do fiscal do contrato. Então, os pagamentos foram efetuados após a entrega desse relatório referido no edital? Décimo terceiro. Os pagamentos efetuados à empresa escatena foram todos realizados nos prazos estabelecidos em contratos nos anos de 21 e 22? Foram todos realizados. A senhora foi consultada ou auxiliou na elaboração dos esclarecimentos prestados pelos servidores envolvidos na denúncia 1 de 2022 à Câmara Municipal de Piedade sobre o protocolo 222-2023, em 17 de 4 de 2023? Os esclarecimentos estão ali, olha. É essa pasta que compõe o esclarecimento que a Prefeitura Municipal encaminhou para a Câmara. Aqui é o primeiro ou o segundo? Ao segundo. Ao segundo? Não, apenas, repito, a senhora foi consultada ou auxiliou na elaboração desse documento? Sim, na elaboração, não, eu fui consultada. Porque a senhora não é citada. Sim, eu fui consultada e teve um, acho que o segundo ofício que a gente foi elaborado no meu setor. da nossa parte é isso. Comissão, não tem mais perguntas, eu abro as perguntas para os nobres vereadores. Boa tarde, Marilza, tudo bem? Boa tarde, bem, e você? Tudo bem. Marilza, você disse que questionou a Secretaria de Educação sobre a devolução do recurso do valor do convênio. Qual foi a forma desse questionamento? Na verdade, ele foi por telefone, porque a gente já sabia que tinha que devolver, mas, por conta da pandemia, a gente queria ver se esse recurso poderia ser utilizado aqui, não é? Só que são as regras da prestação de contas. Não tem nenhum documento formalizando isso. Não, não. Foi prestado contas? Foi prestado contas. Tanto já foi até aprovada, que a gente já editou novamente o contrato agora em junho. E o que diz o convênio? Diz que caso a conta não esteja zerada, a prefeitura tem que devolver ou precisa guardar o pedido de restituição do valor? Na verdade, é assim. Você tem que devolver. Se você ainda tiver despesas com notas daquele período, daquele semestre, você pode pagar, mesmo ela vencendo o convênio. Se você não tiver, você não pode, você tem que devolver. Tá, mas, então, só para entender, sobrou recurso. Não foi utilizado por conta da pandemia, não estava tendo transporte escolar. Mas, quando sobra o recurso, o que diz o convênio? Que automaticamente a prefeitura devolve ou a prefeitura precisa esperar a solicitação de devolução? Eles cobram. No momento que vai assinar o novo contrato, eles solicitam que a prefeitura encaminhe uma cópia do extrato bancário, com a conta zerada. Se não tiver zerada, eles já pedem para fazer devolução. Tá ok. Sem mais perguntas. Tendo mais perguntas dos nobres vereadores, eu agradeço, Mariluza. Eu que agradeço. A senhora tem algumas palavras, considerações finais, alguma coisa para falar, mais alguma coisa? Acho que não, acho que foi. Eu que agradeço vocês. Então, eu agradeço a todos e encerro esse depoimento. Obrigada.